Olá, o programa em focos está no ar. E para dar início ao programa de hoje, vamos acompanhar uma palestra muito interessante desenvolvida pela nossa querida amiga Maria Eugênia Cerqueira. Em uma escola bilingüe da capital paulista, com uma turminha pra lá de animada, esperta e antenada, Maria Eugênia falou sobre o que mais gosta, com a palestra Adoção Responsável, de pequenino que se torce o pepino. Olhem a disso. Essa aqui, aqui ela é bebezinha. E ela chegou desse tamanhinho. Agora ela ficou desse tamanhão. Hoje ela está desse tamanhão. Mas escuta, quando você chegou, você não era desse tamanhinho? É. E agora você não está desse tamanhão. Ela também. De uma maneira dinâmica, clara e objetiva, Maria Eugênia conseguiu atrair a atenção de todos os pequeninos. A Renata Lousada, que é coordenadora pedagógica, falou sobre a importância dessa ação. Eu como coordenadora dentro da escola, e os pais também, de que a gente está lidando com vidas, e vidas a gente não descarta. Então exige um cuidado, exige um custo, exige uma dedicação. E não pode ser tratado como um brinquedo, porque não é descartável. Então eu acho de suma importância a história da Maria Eugênia, dela poder compartilhar isso com as crianças, trabalhando também junto com a gente, com essa questão da conscientização. Acho muito importante. Com a sua própria experiência e a publicação do livro As Aventuras de Dipsy, Maria Eugênia busca informar e orientar crianças na mais tenra idade. Como você se sente trazendo para essas crianças essa informação importante de conscientização com os animais? Juliana, eu acho importantíssimo começar desde cedo a ensinar que realmente você tem que dar amor, carinho e principalmente responsabilidade na adoção de qualquer bicho, seja ele um peixe, um gatinho, um cão. E também da interação da criança, no sentido de alimentar, de ajudar, saber que aquilo é necessário para o bichinho. Então se a gente transmitir esses conceitos desde cedo, elas levarão isso para a vida. E isso é que é o mais importante, a educação de base. A educação é tudo num povo. E qual é o seu slogan mesmo que você criou para trazer a criança para a realidade? Animal não é brinquedo, sente frio, fome e medo. Então hoje nós vamos chegar em casa e vamos ajudar a mamãe e o papai a cuidar dos nossos bichinhos. Isso mesmo. E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto